Um recado importante para quem tem PET e para quem mora em Campinas. Atenção, moradores da Vila Padre Emanuel Nóbrega e do Bosque do Jequitibás terão mais alguns dias para utilizar os serviços da Clínica Veterinária Móvel que está instalada nesses dois bairros desde o início de julho. O Marcos Gatti e o Fábio Oliveira estão no Bosque e trazem os detalhes para a gente. Muito bom dia, meninos! Fábio, conta para a gente o que fez com que essa data fosse prorrogada. Pelo visto, já vou até responder, a procura deve estar alta, né? É isso mesmo, Ju. Muito bom dia para você. Bom dia para quem acompanha aqui o nosso Edição Manhã. A procura é muito grande, né, Ju? Olha só, vou para o Marcos Gatti mostrar para a gente aqui a quantidade de pessoas que estão chegando aqui nesse momento aqui no consultório veterinário móvel, né? Aqui no Bosque, o pessoal está aqui já procurando, né? Aqui o atendimento para os cãezinhos e também para os gatos, né? Então, muita gente está aqui já nessa segunda-feira lembrando que foi prorrogado aqui na Bosque, né? Até o dia 29 de agosto. Já na Clínica da Vila Padre Emanuel da Nóbrega atenderá a região por mais uma semana até a próxima quinta-feira, dia 22. Então, para você que está em casa, preste muita atenção aí nos horários de atendimento que acontece das oito até o meio-dia e depois da uma até as quatro horas da tarde de segunda à sexta-feira. A gente está aqui com o nosso amigo aqui. Tudo bem? Bom dia. Qual que é o seu nome? Luciano. É, Luciano. A gente está ao vivo aqui para a RTV. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse consultório móvel aqui. Sim, é muito importante, né? Trazer os nossos cachorrinhos para... Nossos animaizinhos, né? Para fazer um check-up, né? Tomar as vacinas que precisam, né? E... é de graça. Isso é importante, né? Importante. E também deram uma... Adiantaram um pouquinho aí, colocaram um pouco... Prorrogaram o prazo melhor ainda, né? Exatamente. Ficou melhor ainda. Eu fiquei sabendo agora, né? Com a prorrogação até então, não sabia que tinha. Tá certo. Obrigado, Luciano. Então, é isso. A gente está conversando com o Luciano aqui. Qual que é o nome dele? É o Darwin. O Darwin está aqui. Trouxe o Darwin para fazer aqui um check-up. E a gente está aqui acompanhando, né? Além do check-up, como o Luciano disse, os cãozinhos, os cãezinhos e também os gatinhos podem fazer também outros tipos de atendimento aqui também. Sem contar também com a microchipagem que é feita também aqui no local do consultório veterinário móvel aqui do Bosque e também lá da Vila Padre Manuel da Nóbrega. Aqui tem também o consultório que é tudo de container, né? O gato está mostrando para a gente aqui todos os detalhes. O consultório é tudo reforçado. Aí tem os atendentes, né? O pessoal aqui fazendo todo o atendimento. Faz uma triagem também, né? Tem toda essa triagem. O pessoal aguarda aqui na sombra, tudo tranquilo. E reforço mais uma vez, viu, Ju? O horário de atendimento das oito até o meio-dia e depois dá uma até as quatro horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Aqui no Bosque é bem facinho de chegar, viu? Não tem nem segredo, viu, Ju? Aqui no Bosque aqui é bem tranquilo para chegar. Vou passar o endereço para quem estiver em casa, né? Fica na rua Coronel Quirino, número dois, no Bosque. É bem tranquilo, bem no portão principal do Bosque. E lá na Vila Padre Emanuel da Nóbrega, fica bem no Centro Esportivo Brasil de Oliveira, antiga Praça dos Trabalhadores. Ali você vê também mais gente chegando, né? Para fazer ali atendimento nos cãezinhos. E também, né? Tinha alguns gatinhos aqui agora mais cedo. Tinha também muitas pessoas procurando. E muitas pessoas que não sabiam, né? do serviço, dessa prorrogação do serviço aqui no Bosque e também no Padre Emanuel da Nóbrega. Ju, eu volto com você aí no estúdio. E se você que está em casa também não teve a oportunidade de vir para cá, dá tempo até as quatro horas da tarde para hoje. Tá certo, Ju? Perfeito, certíssimo, Fábio. Muito obrigada pelas suas informações. E é isso, né? A gente aproveita. Muita gente não estava sabendo mesmo dessa prorrogação. Pessoas que moram ali no entorno, por exemplo, do Bosque. Por isso que a gente acha tão importante trazer esse serviço para você, então, aí, que é o tutor, tem gatinhos, tem um cãozinho precisando dessa assistência. Procure, então, um serviço gratuito extremamente importante realizado aí na cidade de Campinas.